Oi gente, tudo bem? E estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim ensinar vocês a fazer um pudim cremoso de abacaxi super fácil vale super a pena fazer aí na casa de vocês, tá? Vamos começar a receitinha Bom pessoal, pra começar a nossa receitinha já tem um recipiente aqui com 700ml de água eu vou ligar o fogo e deixa essa água ferver, tá? Bom pessoal, já ferveu a água Bom pessoal, agora aqui numa travessa eu vou colocar 4 pacotes de gelatina sabor abacaxi e as 700ml de água já fervida É só dissolver tudo muito bem Gelatina dissolvida Agora aqui pessoal, eu vou colocar uma caixinha e meia de leite condensado Mistura tudo muito bem É bem simples essa receita, tá pessoal? Ó, só isso Já está pronta Agora eu vou transferir pra uma forma Aqui agora eu já tenho uma forma untada com óleo E é só colocar aqui dentro Essa forma é de 19cm, tá? Ó, dá certinho Agora é só levar lá na geladeira durante 4 horas Ou até que você perceba que já ficou tudo bem firminho Aí depois eu volto pra dar continuidade Bom pessoal, o nosso pudim de gelatina já ficou pronto Agora eu vou estar soltando as laterais dele aqui com uma faquinha Solta o meio também E é só desenformar no prato Olha só isso pessoal Agora eu vou deixar reservadinho aqui ao lado E vou preparar uma cobertura pra colocar aqui por cima, tá? Aqui eu vou colocar meia caixinha de leite condensado E um pacotinho de suco sabor abacaxi É só misturar tudo muito bem Ó, o próprio suco já faz ficar bem cremoso, tá? Agora é só colocar por cima da sobremesa Agora eu vou tirar um pedaço dessa maravilha Pra você estar vendo bem de pertinho Agora eu vou cortar um pedaço dessa maravilha Olha só isso gente Ó a cremosidade que fica Vou passar pra um pratinho agora pra você estar vendo bem de pertinho Olha só isso pessoal Deixa eu tirar um pedaço aqui Olha só como que fica Fica bem firminha, bem consistente, tá? Ó Vale super a pena fazer aí na casa de vocês E esse é o resultado final Espero que vocês tenham gostado E o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já deixa aqui nos comentários Beijão E até a próxima Tchau